São os dois, são os dois, são os dois. Nossa, olha essa. Joga o bloco na sua frente que ele não tá escapado aí. Hummm... Nossa. Nossa, recebeu. Horrível. Que estranharam a gente, acho que a gente devia ter ficado na ilha. Também a gente não tinha sharp, não tinha nada. Começou. Esse é o Bama, irmão. Vambora. Seguinte, é, é, isso, me dropa. Todos os ferros que a gente der eu já dropa, que eu já vou rushar já. Tá dropando o ferro muito rápido. Ah, esse mapa é OP. É, dá CTQ logo que não vai ficar dropando infinito, ele não vai nunca pegar. É, tô doando aqui CTQ. Eu não vou conseguir pegar, para, para de dropar, vai dropar. Caraca, tu me deu 40. O cara tá muito turbo, man. Tá muito poderoso, man. Super sede em deus, man. Vambora. Ah, eu vou pegar já o bagulho aqui. É, já vou proteger. Man, tu é muito poderoso, man. Tu bate uma resistência. Tô fazendo a ponte pro Jimmy, já vou direto pro Tigre Boom, sabe? Beleza, já protegi aqui, acredito. Porque bate que Bama, né, mano? Falou, meu amor. Também, beleza? O meu coração bateu. Ai, ai, infância. É, não tem nenhum fazendo ponte, não, né? Não. Já tô na esmeralda. Tu vai trabalhar de ficar observando. Uhum. A gente coloca o Obsidian em 10 segundos, já. Nossa, que susto. Pensei que tinha um cara vindo pra cá, mano. Você quer saber quem vai? O cinza vai pra você. Agora o rosa, né? O roxo. Já tá vindo agora? É o rosa que vai agora pra você. Eu acho que vou lá pro Jimmy lá do nosso lado aqui. Porque a última partida faltou bagulho. Sim, sim. Mas cuidado pra eles não estarem fazendo também, senão você vai ter meio 30 aí com 2 de 1, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui. 4. Tá, me dá mais 20 segundos que eu tenho 8 esmeralves. Hum, os mano tá... Fazendo ponte, né? Uhum. Eu não sei se... Tu vai ter que matar ele, é. Tu vai ter que matar ele. Vou lá pegar o bagulho, então. Ah, ele é baby, mano. Olha a ponte do cara. Olha como ele tá fazendo a ponte. Olha ali. Tá molentinho, cara. Ele tem... Ele compra coisas no Bad Lion. Ele tem uma capinha e uma asa de fênix muito linda. Por que ele não vai lá na Minecon e compra a capa da Minecon, então? Ah, é porque uma Minecon, sei lá, custa uns 600 conto. Ah, mas se for no evento lá, tu ganha por 2 reais. É verdade. No camelô lá da Minecon nunca foi, não? Não. Muito pior. Ué, peguei 8 esmeraldas já, eu tô botando aqui. Nossa, eu tinha dado uma lagadinha aqui. Cuidado com os rollback, mano. O rollback é muito triste nesse jogo. Ah, ele já pegou os diamantes lá. Ah, beleza, a gente tem obsidian, meu lindo. Nós temos conforme de Bainaza, obsidian. Eu pode rushar, tá? Eu tô aqui, meu fof. Sim. Pode o tio Filzai. Deixa eu pegar aqui. Opa, ele tá vindo em mim. Eu tô indo lá no rosto. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Você consegue matar ele? Você acha que você consegue? Eu consigo quebrar a cama dele, ele tá distraído. Consigo, né? Nossa, ele deu rollback, quase que ele me matou. Nossa senhora, cara. Não, eu matei, né? Esse é o meu medo, cara. O rollback aí. Ferrou, não tem picareto. Tô no shift aqui no bagulho. Espero que ele não me veja. Olha, Pedro, você consegue dizer que tá? Deixa eu ver. Olha, eu já tô. Ah, dá pra vir lá de mão. Fica aí, fica aí, eles não tão te vendo no shift, né? Aham. Nossa, olha que desgramadinho pra você. Ele tá indo pelo bagulho. Agora eu vim aqui com o próprio picareto. Ah, droga, tinha um aqui, véi. Que inferno, matei. Nossa, dei um pau nesse cara. Tenta quebrar aí. Ah, eu bati na cara no bagulho. Morreu? Não. Quebrei. Falou, fi. Tio Phil até recuou aqui. Tio Phil até recuou aqui. Tio Phil até recuou aqui. Tava pro lado, Tio Phil. Tio Phil tá com medo ali, olha lá. Ah, ele matou. Gigi, Gigi. Eu matou ele. Eu roubei muito. Nossa senhora. Boa, boa. Tá, foi. É... Seguinte, vai pegar mais quatro esmeraldas, porque a minha obsidian, ela... Ela gritou e não dropou. Eu perdi dima. Às vezes acontece isso. Tá. É... Eu vou... A gente tem só uma obsidian que a gente não pegou. Uhum. Imagina o cara vai lá, tipo... Vê quatro tentativas que ele tem pra pegar, ele vai justo na que tá aberta, velho. Aí é azar também. É, isso... Isso é o BO. Isso é azar também. Esse mapa aqui não é novo não, né? Eu nunca tinha jogado nele. Cara, ele é meio que novo, sabe? Ele é meio que novo. Ah não, já joguei nele sim, já joguei nele sim. É, ele já tá um tempinho, sabe? Mas... Mas não é tiberiromb diromb, você lembra? Uhum. Eu já tô com quatro esmeraldas já aqui de volta. Tá. Esse branco que parece que tá meio tio Filzão, sabe? Uhum. Já tô levando mais oito esmeraldas pra gente. Tá tranquilo. Tá. Tu faz, tu arruma lá o único que falta. Só preciso saber qual que é. Caraca, o cara quebrou o bagulho bem nas horas, velho. Ah, já sei, já. Você já deixou marcado. É. Deixa eu ver o que tem aqui de bom. Mano, o bom é que esse mapa é muito tio Filzão. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, é esse aqui? Não, é esse daqui, ó. Vem cá. Só um. Tranquilo. Ah, vou jogar aqui. Aham, vem caminho. Muito poderoso, velho. O cara não vai entender nada. Vem, essa população tá muito poderosa. Eu tenho mais quatro sobrando aqui. Ah, agora a gente tá tranquilo, mano. Esse jogo aqui tá muito memes. Você pode começar a rushar já, viu, mano? Vamos começar a rushar? Ah, pode ser. Só comprar armadura melhor. É, vamos pegar diamante também. A saída de emergência. Que legal. O que que tem aqui? Ah, olha que da hora. Tem uma saída aqui. Sim, essa saída é muito poderosa. Eu já consegui fugir muitas vezes assim. Nossa, que da hora, velho. Ela bate um super saída em Deus, mano. Só não bate você. Ué, deixa eu pegar aqui uma coisa. Tá, eu peguei quatro. É verdade, você também gosta de anime, né? Ah, tu acha que não? É. Você tava conversando e salvou comigo, né? Pode falar. Tu consegue me salvar aqui um pouco? Ah, eu já cheguei. Tá aqui no diamante? Porque assim, acabou. O cara caindo ali. Acabou o bloco? Ah, ele tá indo aí. Volta não. Pode deixar eu aqui. Pode deixar eu aqui. Pode deixar eu aqui. O cara tá indo aí, ó. Já foi embora. Vamos lá. A gente tem que acabar com ciano e com branco. O branco, ele não tem proteção. Cara, o ciano tá tretando com branco agora. Agora que eu fui ver. Nossa, eu peguei todos os bagulhos. Não. Não. É, eu peguei acho 20, 40, não sei. Mei, eu também peguei. Ferrou, gritamos o bagulho de novo. Como do par no Hypixel. Ferrou, mei. Vai ser bem nídeo. Deixa eu arrumar aqui o bagulho. Juro que não foi por querer. Não, mei. A gente tá cheatando, galera. Expused. Eu preciso... Ah, preciso comprar essa ferramenta que eu nem comprei, velho. Comprei, meu tio Phil. Eu tô pegando mais diamante. E o outro vai vir aqui pra nós sair. Mas deixa ele vir. Ele é muito nosso fã. Não, ele foi pra você. Ele tá indo pra você aí, ó. LOL. Ele provavelmente gosta muito de você. Morreu. Tava sem vida. Ele tava sem vida. Mano, eu ouvi um clique. Ele caiu aqui, mano. Tô com muito pouco clique, mané. Que que foi isso? Tá, vamos ver aqui o que que é melhor da gente fazer agora. De ouro. Deixa eu ver. Eu tenho dois aqui. Vou pegar mais essas esmeraldas pra não deixar pra ninguém mesmo. Qual que você acha mais inteligente de a gente roxar assim? Cara, o Ciano. Se eu conseguir roxar no Ciano, a gente ganha o jogo. Ciano? Tá. É, posso. Tô dando a calma pro Ciano. Eu já já começo a fazer isso. Porque eles tão tudo ali um pro lado do outro. Mano, esquece. Eu não vou pro Ciano, não. Eu tenho 9 esmeraldas. Não, vai não, vai não. Tá com esmeraldas. Você vai entregar em esmeraldas pros caras. Os caras vão ter o jogo. Vai poder fazer obsidian. Fazer um Neymar gigante. Caramba, quatro, mané. Eu nem tinha visto que eu tava com tudo isso. Acho que foi do cara que eu tinha matado lá. Nossa, é verdade. Porque ele tava voltando, velho. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que foi isso. Porque eu não vou comer. Verdade, man. Tu é muito poderoso. Deixei no baú. Eu tenho 3 esmeraldas no baú. Nossa, perfeito, mano. A gente tá com o jogo ganho, praticamente. Esse jogo aqui eu acho que já tá meio tio-fio, sabe? Uhum. Só jogar certinho. Uhum. Os caras tão meio bolinha. As proteções deles tão tudo de Ilan. Mas só foca o Ciano. Uhum. O Ciano tá focando o Branco. Ele tá subindo mais na Maceota aqui. Tu tá aqui, ó. Ele também tá aqui, ó. Segura, segura ali. Nossa, acho que eu morri pegando fogo. Olha que merda. Quebrei. Foi. Matei um. Ah, não. O cara se matou com a minha proteção na cama. Eu nem acreditei. Eu até pulei no void junto com ele. Com a proteção na ponte. Só tem o Branco. Só tem o Branco. O Branco tá lá triste, mano. Vocês têm noção que eu passei pelo Branco só pra te ajudar ali, mano? Eu percebi. Eu fiquei agora na minha cabeça, ué. E como que ele, tipo, fez isso? Eu comecei a dar uma de louco também com o pontezinho que tem tudo. Eu falei, ah, mano. Eu vou spamar, mano. Eu spamei, passei por cima dele. Eu falei, vou te ajudar, mano. Eu vou usar o bloco do amarelo, velho. O verde tá vivo no jogo, velho. Eu nem sabia disso. Os caras tem que seguir hack ainda. Esse cara é babônimos, man. Cuidado, velho. É babônimos. Eles são muito píderos. Quebrei o Branco também aqui. Os caras moscando aqui, velho. Eles são muito bem. Eles são muito bem. O que eles têm? Estão com espada de ar e um sharp 1. Subir aqui. Aparentemente sabe jogar. Cara, eles são um dos melhores jogadores que já vêm em toda a minha vida. Cara, cadê o outro verde? Eu tava matando os verdes aqui, eu perdi o outro de vista. Consegue dar uma sharpzinha na espada? Se você conseguir, eu consigo. Vou tirar um aqui. Vou fazer isso agora. Cara, se a gente falar que o verde tá indo pra nossa ilha agora, quebrar a cama. Vocês conseguem? Ele não vai conseguir, não. Ele vai comprar a pigareta de Dima, ele vai... Da hora do Minecraft, os caras não ouvem, velho. Isso que é o da hora. Ele não percebeu que eu tô aqui do lado dele, mano. Vou dar um sustão nele. Ele já spamou 10 explosivos. O cara entrou em choque mental aqui, velho. Tadinho do cara, olha isso. Tá maluco. Tá, agora eu vou fazer o sharpness. Você tá aí em cima? Uhum. Os caras tão te olhando bem bravo, né? Provavelmente. Eles tão ainda te olhando aí? Não. Ah, eles cagaram pra você? Eles foram embora? Como que é? Matei um. Oh, meu Deus. O cara me spawnou um monte de golem aqui na parede. Ah, é? Você já quebrou a cama. Pode matar a cama. É, o problema é que tipo, eu tô sem vida. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vou fazer um sharpness. Meu Deus, ele podia subir. Droga, não vi. O que aconteceu? Ele subiu, velho. Mania de Fortnite, velho. Ficar no high. Aí tipo, o nego não consegue subir. Aí eu fiquei assim, ah, ele não vai conseguir subir, né? O cara subindo no bloquinho em bloquinho. Eu fiquei tipo, como assim? Uma bonitíssima, velho. Uma bonitíssima, velho. Uma bonitíssima, velho. Uma bonitíssima, velho. Eu não prezi atenção, sabe? Dormia. É, porque você tava tipo, mano, eu sou tipo um deus, velho. Ferrou. Aí o cara do nada virou o super sad universal. Aí eu não tinha o que fazer, daí. Não tem como bater o ser mais poderoso, o sad girl powers, né, velho. Tamo aí, eu vou... E essas três esmeraldas, o que a gente faz com elas? Mano, você pode realmente tipo, fazer um monumento pra elas. Acho mais justo. O Vertigo morreu? Você matou? Mano, os moleque me falou, mano. Tipo, pô, sei lá. Ué? É. Mano, pode falar. Eu posso matar o branco agora, mas vem aqui pra finalizar bonitinho. Ah, pode ser. Tô chegando. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Só joga. Cadê ele? Tá ali no amarelo. Lá dentro. Só joga lá dentro, amarelo. Ah não, ah não. Vou brabo, velho. Tadinho, velho. Ah, tadinho, mano. GG. O cara nem entendeu, velho. Tadinho dele, velho. Não, eu fiquei tipo, meio, tadinho, ele é muito poderoso. O cara não, tipo, entendeu nada, velho. Ele só ficou, hã? Morri. Mas então, pessoal, foi esse daí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Mano, tipo, foi muito da hora pegar e jogar realmente na estratégia. Eu nunca tinha jogado, foi a minha primeira vez. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like, já pode deixar o like aí, mano. Como Pedro falou no início do vídeo, 5 mil likes é a meta aí. Só tenho a agradecer ao Pedro por ter aparecido aqui no meu canal. No canal do ita na inscrição. E é isso, galera. 5 mil likes e a gente continua trazendo mais de Bad War juntos, entendeu? E vai ter no meu canal também. Vocês ficam pedindo muito. Tá aqui, ó. Tá aqui, meu irmão. Tá aqui. Mas então é isso, pessoal. Valeu. Falou. E fui. Aê, tô de férias. Foda. 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 Você está bem